O número que sair na roleta das boas ações é o número que a gente vai multiplicar o dinheiro que você estiver carregando com você. O Ramon é ator e o Ramon vai fazer o papel de um senhor que pegou o carro emprestado da filha e o carro vai quebrar no meio da rua. A primeira pessoa que parar para ajudar, tentar resolver a situação, será o personagem de hoje da roleta das boas ações. Aí quebrou, quebrou, quebrou. Olha lá, quebrou o carro, vai tentar empurrar, tá? Beleza. Tem um rapaz de mochila aqui que já começou a me olhar lá da foto. Vai, vai, tenta empurrar então. Vamos ver se ele vem. O cara vai, o cara vai ajudar. Vai, continua empurrando, continua empurrando. Vai, vai, vai. Segue empurrando, segue empurrando. Foi, foi muito bom. Deu certo, deu certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você estava chegando para trabalhar agora? Chegando. Primeiro passei para vender meus brigadeirozinhos que eu vendo docinho. Repou, repou o orçamento que está muito complicado. Cadê os brigadeiros? E você ganha mais dinheiro vendendo brigadeiro de sanduíche ou como funcionário público? Olha, está quebrando um galho legal o sanduíche. A primeira pessoa que ajudasse o Ramon com o carro quebrado teria todo o dinheiro que está carregando. Teria o direito de rodar a roleta das boas ações. O número que sair na roleta das boas ações é o número que a gente vai multiplicar o dinheiro que você estiver carregando com você. Então pergunta que não quer calar que eu fico nervoso só de perguntar. Cláudio, você está carregando algum dinheiro com você? Não. O que é isso aqui? Você tem dinheiro? Só tem dinheiro. Ai, que boa notícia, Cláudio. A minha régua deu um saquinho de rádio. Não tem saquinho de dinheirinho? É maravilhosa essa frase. Posso contar? Pode. Então a gente tem 100, 200, 300, 87, 1687 vezes a quantidade que sair na roleta. Cláudio, boa sorte. Roda com vontade. Vai. Senhoras e senhores, o seu gesto de cidadania de hoje se transformou em 25.305 reais. Parabéns. Para que você esteja? Parabéns. Obrigada.